bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Hobbit mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal gente hoje eu vou te dar aqui uma dica para você conseguir uma paleta de cores secreta grátis belezinha bom deixa eu pegar aqui a senha tá e vou mostrar pra vocês aonde vou deixar aqui embaixo no vídeo descritivo o login o link do site e também a senha belezinha bom seguinte você vai logar aqui na sua conta do ar frame no site oficial do ar frame tá gente ó tô aqui no lugar da minha continha vai ser a 10 belezinha você tem que estar alugado na sua conta se não funciona algumas pessoas tiverem dificuldade com navegadores eu tô usando aqui um opera alguns não estão conseguindo fazer no firefox mas você tenta outro navegador beleza no site aqui vem simples vem aqui para baixo tá vai ter aqui uma referência do ano de 1999 esse novo nova atualização que vai vir aqui ó também ó vai ter um computador aqui ó acesso restrito inserir a senha tá eu vou colocar essa senha que já tem aqui tá vou passar para vocês o nome da senha tá e você vai colocar enviar olá recopensa disponível glifos dos quadrinhos do claim da comunidade vai ter um glifozinho e a paleta de cores dex reivindicar show lá você reivindicou com sucesso seu prêmio foi enviado na sua caixa de mensagem belezinha vou pegar aqui a senha pra vocês também deixa eu abrir aqui um bloco de notas e vou passar para vocês aqui ó rapidinho aqui ó deixa eu pôr pra cá a senha pra vocês tá essa aqui é a senha deixa eu até deixar aqui ó deu pra ver né então essa aqui é a senha happy new years happy new years belezinha tá aqui ó essa aqui é a senha show belezinha a de voltar aqui na outra tela tá então lembra não esquece você tem que jogar com a sua conta aqui tá gente no site do aframe o link e a senha aqui em baixo pra vocês show não mostrar qualquer aparelho de cores pra vocês aqui ó esse aí são os itens eu tô vindo aniversário né ó minha mensagemzinha vou chegar aí ó recebi a presente de cores e o glifo beleza parede de cores dex belezinha vamos lá ver que é bacana rapaz é de graça né esse aqui é só você seguir graça belezinha vem aqui ó um pouquinho aparência e vamos ver qual aparelho de cores que veio deixa eu colocar aqui uma cor aqui paleta dex né amanhecer clássica gama bastante ó aqui ó ela tem quase um preto né é um grafite escuro tá vendo aqui é um cinzão bastante azul um que que é isso aqui é um bege é um laranja é um bege né e um branco ó tem uns branco e um cinza e o azul esse aqui é bacana ó belezinha aproveita aí ah e também quero convidar você aqui por uma coisa interessante que a partir da segunda-feira seguinte eu faço live das 18h às 23h na segunda-feira vai ter drop na tweet então segunda-feira se você assistir a live a cada uma hora uma horinha vai ganhar um grifo são três do dia 25 até o dia 15 de abril vai ter vários drop na tweet então se nossa live zinha vai estar rodando uma live gigantesca é uma rádio que roda na minha live lá tá então a gente vai ter aqui ó espera pra você aqui ó nosso linkzinho tá se eu alincar aqui a partir de amanhã amanhã vai ser 24 horas rodando botar o pc ligado com nossa rádio e depois eu entro às 18 horas com a minha live depois fecha minha live e entrou a rádio vai gostar musiquinha chat trocando idéia conversando tá isso aí gente obrigado por ficar no vídeo aproveita aí pega sua paletinha de cores aí com as cores cinza gafite um bege e alguma coisa assim falou deixa aqui no vídeo até mais deixa aqui no vídeo é que tem mais tchau esse mesmo like esse vídeo mesmo lá que vai até mais tchau lá que no vídeo tô vendo aqui você viu o ato vai agora uma duas aqui e debaixo de ver valeu tchau